Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos em Porto Ferreira. Vamos trazer aí vários conteúdos legais para você, mostrando todas, quer dizer, quase todas as novidades que temos aqui na cidade. Olha que lindo esse. Que lindo esse. Balanço no formato lua. Olha esse, que lindo. Nossa, é só móveis para a área externa. Olha que lindo esses. Olha. Nossa, dá vontade de entrar. Ah, então, acho que foi aqui a loja da almofada que tinha um kitzinho por... É a mesma loja? É outra? Ah, é. Quer entrar? Olha, bonito, é tipo um... Corda, né? Corda, parece aqueles negócios que usam no... Oi, bom dia. Oi, bom dia. Vamos ver se é loja? Não? Não. Vai olhar as quadras? Não. Não é? Olha que bonita essa desmise por aqui. R$1.299. Acho que foi aqui que eu vi o kitzinho, ó. Na época estava R$45,00. Essa já é outra loja. Foi aqui, ó. É... Kit com quatro peças de almofadas, mantas para o sofá, balzinho, poltronas... É... R$299,00 na hora da vista. Amei essa daqui. Oi, bom dia. Pode filmar? Pode. Olha que lindas. As almofadas. Quanto é o valor a busso? Ah, é que ela é de veludo, né? Ah, tá. Olha essas que lindas. Nossa. Combinações R$39,90. Olha que linda. As opções aqui. O Natal. Cadê? Ah, minha alí está lá fora. Que linda. Esse aqui, ó. Tipo... Corpo. R$39,90. Cadê uma? Olha essa combinação. Que linda. Nossa. Que coisa mais linda. Você gostou de alguma? Essas, assim, de veludo mais fofinha, assim, ó. É a unidade, né? R$39,90? Tá R$39,90. Essa branquilera aqui é R$39,90 também. Agora, essas daqui já são também R$60,60. Essa branquilera aqui R$99,99. Ai, minha mantinha dessas. Eu não me conformo que ela se desfez. Até hoje. Não me conformo. R$39,90 cada uma. Olha que lindas as cores. Olha essa cor, que bonita. Rosinha. R$129,90. Bom, é neutro, né? Melhor levar o kitzinho, né? Olha que lindas. Olha essas de veludo, né? R$39,90 cada uma dessas. Essas daí é outro valor. Ah, é outro? Essas daí é a partir de R$59,99. Ah, é que já vem com enchimento, né? R$59,99. R$59,99. Coisa mais linda. É isso mesmo, né? Porque... Eu gosto de uma tonalidade mais clarinha, assim. Ou assim, imitando mosaico, eu também acho linda. Tá vendo? Tá vendo? Fica mais uma olhadinha. Olha que bonito isso aqui. Que lindo. Olha os burrinhos. Ai, que fofo o burrinho. As casinhas. Ó. Hã? É, porque atrapalha, né? Esse negócio de ficar, tipo... 46. Oi, moça. Pode gravar? Pode. 40% 36. Que lindo. 36. E essa daqui tá R$50,00. E tem algumas peças pra festa. 35 de várias cores. Isso aqui, ó. 54. 85. E um pouquinho. Botinhas. 23,98. Os pancarinhos. Olha. Porta sorvete. 42 e 35 corações e uso bolso e tinha 78 e as cores das botinhas coisa mais linda a partir de 14 reais, 20 26 31 e 2 28... muito fof é e aí e aí e aí e aí e aí Olha que coisa que eu tenho aqui, é? Eu sou o meu Deus, mini! Oh, isso é o meu Deus! Isso é o meu Deus! Olha que bonitinho essa panelinha. Uma fofura. Pra meu, olha. R$3,40. Espátulas. Ai, que linda essa, olha. R$2,50. Olha que lindo esses. R$47,85. Brasil, a partir de R$10,00. Com o nome, assim, pra esses negocinhos. Apoeja, o bolo, alecrim. Já vem furadinha. Maravilhoso. R$11,88. As opções aqui, ó. R$25,00. like, ó. E aí, né? Porque... Não é? Agora vem. Se tem. E aí, por favor? A praia não é bom, né, Helena? Oi? Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o menor que é R$19,20 R$15,00 os pratinhos tem inclusive meia dúzia de natal aqui e chico de chico de bols Oito e setenta. 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 Antes que era de... Olha o tamanho dessa xícara. Eu te ofereço uma xícara de café. Eu já tomo um café da noite. Dá pra se importar, né? 19 e 20, ó. Tem várias coisas. Agora, se você não estiver satisfeita com aquela ali, amor, tem essa daqui, ó. Eu acho que essa daqui talvez atenda a sua necessidade. Essa aqui, ó. Essa tá 58 reais. Aceita uma xícara de café. Ai, gente. Tem de 29. 41. Olha que fofo. Bora. As decorações de festa. Muitas decorações de festa. Estamos andando aqui na rua. Tá bem tranquilo. Meio de semana, ó. Não tem ninguém. Né, amor? E você tá procurando quem? Quem? Sumiu. Virou pó, mulher. Correu. Porto Ferreira. Porto Ferreira é a capital nacional da cerâmica artística e de decoração. Olha que lindo esses itens aqui dessa loja. Não dá pra entrar em tudo, né? Gente, olha aquela bicicleta. Que linda. Jesus. Olha que linda. Olha que linda. Olha. 189 reais. São itens pra área externa, né? O nome da loja, gente. Não... Aqui não tem o nome da loja. É aqui, ó. Na esquina. Próximo da... Da Volley. Que é alguma coisa de carros. É numa esquininha assim, ó. Quem quiser olhar depois. Tem bastante nessas ruasinhas aqui. Tem bastante opção de decoração. Tudo assim. É... Madeira. Obrigado. Obrigado. Decoração. Móveis em ferro. Aí a gente tinha que ir na outra lá, né? Hã? Tem a de primeira linha, que é toda chique. A escala. Ó. Aí é nesse... É nessa rua aqui, ó. Chateau, cerâmicas e presentes. Olha aí, ó. Coisas de casinha, de boneca. Muita coisa legal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aquela poltrona que linda, nossa, tem um verde naval, olha a coisa mais linda, olha Olha aquele bicho lindo, que lindo! Tchau, tchau!